É, Renanzinho, com a cariadeira lotada, mano, agora basta a gente começar o trabalho, hein? Vamos embora, homem. A minha também ia estar completa ali. E, cara, foi 15 mil litros ali e não foi tão demorado como se fosse uma concha normal de trator, né, homem? É, mano, com umas brutas desse tamanho aqui não tem jeito, né, cara? Uma Torium 1914, mano. Isso aqui deve ser um monstro, né, velho? Com certeza, na vida real, né, mano? Mas olha a largura do pneu disso aqui, cara. Eu tava olhando, olha isso, mano. É, não só o pneu, né? É muito robusto. Olha a traseira também. Tá doido. Ó, e o escapamentão dela aqui, ó. Bem indiferenciado, mano. Você viu que é meio que de... Deixa eu ver aqui se é o que eu tô falando. Tinha uma que eu vi com o escapamentão, Renan, era tipo uma capa e ele menor dentro, velho. Mas esse aqui realmente é grandão. Esse aqui é grandão. Ah, é um buracão. Esse aí tem um buracão, rapaz. Vambora então trabalhar, homem. Tá carregado aqui. Eu vou puxar a lominha daquele estilo. Ou deixa aberto? Não sei. O que que você acha, esse cara? Se embora, trampar, mano. O meu eu vou deixar aberto mesmo, que eu acho que o meu nem lona tem, cara. Deixa eu ver aqui. O pior que tem. Tem lominha, sim. Cara, vou deixar pra não sair calcário, tá ligado? E vamos pegar do direito ou esquerdo? Dá um pra direita, vai. Dá um pra direita, vai. Dá mais perto aqui, um pouquinho. E, galera, já vai deixando o likeão pra nós aí, mano. Vocês que estão com o colante agora, não se esquece, tá? Pausa o vídeo, deixa o likeão, que as vezes vocês esquecem. E assiste o último vídeo, quem perdeu, que tá da hora, mano. Foi louco? É isso aí. Comenta aí embaixo aí também o que você tá achando da série, se você tá gostando aí dos vídeos do canal. E compartilha com um amiguinho aí também que curte o Foreign Simulator e gosta também dessa agricultura aí, desse mundo aí. E vai cheir com tudo aí, rapaziada. Então, aquele reitão aí ajuda a nós na divulgação aí, que é bem interessante aí. E vocês ajudam bastante a gente, tá? Sim, e comente também, rapaziada, a calcariadeira preferida de vocês e o Renan tá com uma piscinha ali, ó. Uma Master 15.000 e eu tô com uma jaca. Comente também essa que vocês conhecem na vida real, tá? Que vocês acham mais bonita. Eu gosto aí dessas duas, mano. Pra mim, as duas é top. A minha é bem robustona, né, mano? Olha o tamanho dela, mano. Na real, deixa eu ver o tamanho que ela trabalha no campo do vizinho aqui mesmo, que eu sou doidão. Ah, não dá pra aparecer. Será que vai ser o mesmo? Deixa eu ver aqui, o tamanho que ela vai ser. Vamos ver aqui, vamos ativar o GPS. Ih, é bem pequeno, viu? Vamos ver a largura. 12 metros aqui, quanto que tá aí? Cara, não sei, deixa eu ver aqui. Ativando o GPS já dá pra ver? Já, já, só por largura automática lá. É, as duas não é um tanto. E eu vou te falar pra você, viu, Renanzinho? Tá me ferrado com força. 12 metros é bem pouco, né? Proco, beleza. Tá um pouco nisso. Vai fazer o GPS aí? Eu vou fazer um GPS aqui, eu já vou pegar a caberadinha aqui, tu pega o mesmo GPS aqui ou já que é o mesmo tamanho? Já, beleza, então. Tamo tranquilo, aí. Vou ativar aqui, mostrar as linhas, pra gente só ter uma noção de onde que vai pegar. É 90 graus, né? Eu acho que é 90, né? Deixa eu ver aqui. 90. É 90, 90. Pode ir pro 90 aí que vai de boa. Pessoal, tem que dar uma encostada aqui, mais ou menos. E... É isso aí, mano. Já vou começar trabalhando aqui. Pega o mesmo GPS e vamos ver se vai bater. Calcum P? É isso mesmo? Calcum P? É, oi. Calcum U e calcum P. Tá certo? Não é pra não confundir. É pra não confundir? Calcum P, calcum U, tá? O U? É, você escreveu Calcum U lá, entendeu? Vai lá. Ah, não. É pra ser desse jeito mesmo. Na verdade, eu poderia estar agitando um pouco mais isso aqui, mano. Será que eu sigo o GPS? Não. Segue o GPS, mano. Porque senão... Ele não vai bater o GPS nosso, mano. Ah, é verdade, né? Vambora, então. Vamos ativar aqui. Na verdade, parece que não deu certo, né? Ah, não deu certo, não, mano. Não, deu certo, deu. Acontece que parece que essa tu, então, apesar dela marcar 12 metros, eu acho que ela tá um pouquinho menor, mano. A tua tá marcando 15, homem. A minha é 12. Não, cara. Isso que eu dei errado. Não, pra mim tá 12. Ah, mas na conselha eu só dei o teu lá, tá com 15. Eu tenho que editar? Deixa eu editar de novo. Ah, olha lá pra você ver. Olha agora. Olha agora. Deixa eu ver. Vamos ativar o GPS. Agora. Tá 12, homem. Poxa. Poxa, que é Strunker? E eu tinha salvado, hein? Não tem nada também, não. Mas tá bom. O importante é o que importa. O trabalho tá ficando qualificado. Eu vou te falar pra vocês, rapaziada. Eu e o Renan tá ferrado aqui, mano. Mas é a vida, né? Vambora. Não adianta ficar chorando, não. Vou voltar pra trás, ele, hein, mano. E agora vai dar ruim essa primeira linha, hein? É, volta um pouquinho e... E já, se faltar também um pedacinho, a gente sabe que apesar de falar que não passou com o cara, no GPS ele conta como passou, né? No campo. Aí ele contou de precisão. Dá uma olhada pra você ver. Se for pra mim... Mano, vou fazer o seguinte. Vou fazer bonitinho, vou levar corrigido isso aqui, tá? Mas tá dando certo, pô. Olha no mapa pra você ver. Não, mas eu começo aqui, Strunker. Você começou com 15, mano. Aí tá ficando falha pra mim aqui, entendeu? Tipo... Você entendeu o que eu falei pra você? Apesar de pensar que tá aparecendo falha e não tá ficando. Olha no GPS pra você ver. Mas o GPS aqui já não bate, homem. Só foi entrar no GPS na linha, ó. Olha aí, pra você ver como é que fica. Eu terei que ajustar o GPS, ó. Olha como é que fica aí, ó. Tá vendo? Poxa, mas começou certo. Agora você foi pro lado, não entendi que foi nada. É, porque tava 15 aquela hora ali, ué. Aí tava seguindo o seu GPS. Entendeu? É, só que eu editei ele pra 12. Aí você tinha que ter desligado e ligado de novo. Mas tá bom, vambora. Mas tá 12 aqui, ó. Editei, desliguei, liguei e... Tá aí, mano. É isso aí, ó. Aí aguardo. Eu tinha que alinhar ele. Mas tá bom, vambora, vambora. Tá dando certo o trabalho. Depois eu volto e pego essa falha aí. Porque dá pra pegar. Porque não é uma falinha pequena, tá ligado? Não, mas tipo, tipo... O certo era alinhar, né? Porque na hora que eu voltar não vai bater, não. Agora. Eita, aí complicou tudo. É problema de junta. Não tá tudo jogando fora. Esse GPS tá meio louco, né, rapaziada? E sempre... Sempre do trabalho, tipo... Sei lá. Dá errado com a mesma pessoa, né? Mas tá bom. Errado com a mesma pessoa? É. Não bate. Tá falando que eu que sou burro aqui em trabalho, hein, rapaz? Nem chamar-se de burro. Naquela hora eu queria alinhar, ele falou que não dava certo. Porque eu acho que ia dar errado com o GPS dele. Não, você não entendeu. Você viu que de começo a trabalhar não tava vindo certo? Aí aquela hora eu falei pra não mexer, porque tava vindo. Mas, homem, aquela hora tava 15 de largura. Tipo, marcou, mas tava vindo, mano. Se você não tá entendendo o que eu tô falando com você, então... Faz do jeito que você achar que é melhor e só vindo. É, eu vou fazer isso aqui e pronto. É isso aí, é igual eu falei. Dando-se o GPS. Dando-se o GPS. Importante fazer um serviço, já era. Meu Deus, cara, você não alinhou. Tá vindo em contra? Não, lógico que eu não tô vindo em contra. Eu tô indo pelo GPS certo, né? Eu falei pra você voltar e alinhar o vagabundo. Eu pego a falha que ficou ali e pronto. Não, só que tipo assim, né? Vamos perder um pouquinho de tempo aqui, né? Mas tá bom. É, mas se eu fosse corrigir ele também, ia dar ruim aí pra você. Não ia não, não ia não, não ia não. Ia mesmo tamanho da... 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 Da que eu queria dizer. Tá bom, tá bom. O importante é funcionar isso aqui. O importante é que o Renan é burro. Vamos embora. Não deixa de ser burro. Um dia a gente é burro, outro dia a gente aprende. É com o erro que... Que a gente aprende. Deixa eu parar de xingar, deixa eu parar de xingar o burro, né? Porque desse jeito não tem jeito. Tá ofendendo o burro aí, viu? Afendendo o animal aí. Eu vou te falar pra você, tá, rapaziada? Meu olho tá ardido aqui com força, mandando a tela. Acho que daqui a uns tempos eu vou ter que comprar uns óculoszão, hein? Pegar aqueles óculos redondos, Renan? Daqueles que tem a lente... Aqueles fundos de garrafa que a minha mãe fala. Pegar aquela lente que é a grossura de um dedo. Aham. Nossa, sério, mano. Minha mãe fala aqueles óculos fundos de garrafa, sabe por que eles é redondão, assim, grandão? O óculos da Chiquinha. O Chiquinha? Não, mas o da Chiquinha é quadrado, pô. É quadrado? Tu fala que o fundo de garrafa é redondo. Quem que usava um óculos redondo, cara? Charles Chaplin? Eu não sei falar o segundo nome dele. Mas o dele era pequenininho, não era? Não sei, eu acho que era grandão, hein? Era um que fazia comédia. Tem uns óculos aí que é muito exagerado, mano. É do tamanho do redondo do Renan, rapaziada. Não, é pequeno, então. Então é pequeno. É pequeno, então. Tá errado isso aí. É complicado, hein? Cara, eu queria tanto que o meu pedal parasse de tirar o meu controle de cruzeiro. Quem quer me dar uma volada de Logitech novo aí? Cadê o Zico? Cadê o Logitech pra patrocinar nós? Coitado de nós. Nem que podia, né? Seria um sonho. Nem que eu podia, viu, rapaz? Olha. Tem tudo da Logitech, né? Isso ali não é patrocinado por eles. Praticamente, nem se for ver. Hã? Tem volantes, tem mouse. Câmera. Webcam. Um monte de coisa. Tem meu fome. É, headset também. Vai tirando as outras coisas que já quebrou, já trocou, que era da Logitech também, mas tá bom. É, continua comprando. A gente continua comprando, porque a marca é boa, tem que comprar mesmo, rapaziada. A coisa boa tem que comprar mesmo, tá ligado? Isso aí. E, mano, eu vou te falar pra vocês, rapaziada. Uma ideia legal que eu ia falar pra vocês, que eu esqueci, é que eu acho que a gente vai ter que finalizar com certeza esse serviço aqui em live. Temos também a cana pra finalizar lá do Mato Piba. Então, achei que qualquer dia desse a gente vai ter que fazer, viu? Inclusive, seguindo nós lá na roxinha, rapaziada. Fazer informação aí na descrição. Mano, tem hora que tá dando umas enroscadinhas no meu jogo. Que ele tá dando vontade de socar a cara na tela aqui, viu? Deu, sim. Inclusive, rapaziada, tá perguntando muito de live, tá, galera? Ultimamente, a gente tá focando meio que esforços no... Pra quem não sabe, a gente tá fazendo um servidor de roleplay, tá? De GTA V. Então, a gente tá meio que focando esforços lá. E deixamos meio que as outras coisas paradas por enquanto. Mas logo logo a gente consegue conciliar o tempo aí. Exatamente. Inclusive, quem joga GTA roleplay logo logo vai ter um servidorzinho. Nossa, rapaziada, fica de olho aí, mano. Aí, tá ficando bonito agora? Tô cantando a fala aqui que eu deixei aqui, ó, viu? Eu tô fazendo uma coisa bem feita aqui, ó, olha lá, ó. Mais ou menos, mais ou menos. Nada de você tá bom, então eu sou um narigudo de palhaço. Ah, olha aí o que você falou, é bom sim. Palhaço. É bom sim, viu o que você falou aí. Acho que você não escutou. Por que é bom? Pensa o que você falou, que não sei o que é bom. Do jeito que você falou, parecia muito outra coisa, velho. Beleza, tá levando pra lá, da malícia, né? Meu Deus, olha aí, galera, olha a mente dele. Presta atenção, você falou, é que você fala na língua indígena. Aí você falou, nada pro C tá bom. Pera, agora que eu vou entender. O que que você tá levando a malícia? Nada, não falei nada. Você tem que fazer uma lavagem cerebral, cara. Poxa, por que, mano? Coisa boa. A gente não acabou de falar que coisa boa a gente tem que usar mesmo? Tem que falar? Não, mas... Ô, Staley, você tá levando uma coisa pro outro lado, mano. Eu falei que uma coisa, você tá pensando em outra coisa. É coisa boa. Você tá levando um negócio pro processo, sentido da coisa. Mas é coisa boa. É coisa boa, é, mas você tá levando pro lado de outra coisa, entendeu? Eu sei que tem muita gente que vai tá perdido aí nos comentários, né, rapaziada? Mas tá bom, o importante é o que importa. Culpa é do Renan. Culpa minha não, já arrumei aqui a culpa aqui, ó. Tá bonitinha agora. Pronto. Agora a gente volta aqui, ó. Se tudo correr bem, o GPS tem que dar certo aqui agora. Se tudo correr bem é porque não deu errado. Exatamente. Ah, mano. Corrige ele, mano. Tipo, adiciona ele. Aí você corrige ele do jeito, do tamanho do teu. E clica em editar lá que ele volta. No botãozinho pra editar. Corrigi ele, é? Isso. Tipo, alinha ele. Com o Alt, Page Up e o Page Down, tá ligado? Ah. Calma aí que eu vou fazer isso agora. Pelo jeito eu editando não vai mudar pro C, mano. Eu acho que é por causa do jogo que ele atualizou, viu? Eu só acho que é problema de junta isso aqui. Não acho não, galera? Ah, eu só sei que nada sei, tá, galera? Eu ainda continuo achando que isso aqui é problema de junta, mas tá bom. Ó aí, seu Jaguará. Tô de olho. Não sei se você não deixou o like, hein, seus malos. Tô de olho, ó. Eu sei, hein? Tá deixando um lecão aí. Pode ir pra Gabum. Nossa, olha como é que tá desalinhado isso aqui. Tá muito desalinhado, mano. Tá dando uma diferencinha. Agora vai. Aí, ó. Um jeitinho pra ser a riso do acerto. Aí, ó. Aí, ó. Aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Foi certinho, galera. Aí, ó. Ficou bonito agora. Ó. Aí, ó. Deixa eu desligar essas linhas aqui pra não dar B, ó. Então, é isso aí, rapaziada. Igual o Steylon falou. A gente provavelmente vai ter que terminar isso aqui em live. Porque não tem como a gente fazer um puta campo disso aqui. Inclusive, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Esse campo todo aqui, o número 6. Então, vai demorar muito com esses 12 metros. Então, deixa o like aqui pra nós. Comenta aqui embaixo o que você tá achando das séries aí do canal. Tamo junto. Fica com Deus. Falou. Fui. É isso aí, galera. Um abração pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Muito provavelmente vão precisar da ajuda de vocês em live pra finalizar esse serviço. E é nóis. Tamo junto. Falou. Um abraço. Um abraço. Um abraço.